Quem cuida da produção de alimentos com tanta dedicação e carinho merece atenção especial com a saúde. Por isso, o Senar realiza ações para atender produtores e trabalhadores rurais de todo o país. Consultas médicas, exames e palestras educativas fazem parte deste trabalho. E a comunidade de Braslândia, no Distrito Federal, foi quem recebeu o atendimento, como vamos ver na reportagem. Dona Maria de Lourdes aproveitou tudo o que tinha direito. Eu já vi a prevenção, exame de vista, exame da mama. Assim como a senhora Maria de Lourdes, cerca de 200 pessoas, entre homens, mulheres, crianças e idosos da zona rural, tiveram a oportunidade de realizar exames gratuitos. Entre eles, mamografia e papanicolau, para prevenção do câncer de mama e de colo do útero. Já os homens realizaram o PSA, exame de triagem para rastrear o câncer de próstata. A população recebeu também ações de saúde bucal, atendendo 30 crianças com cuidados básicos e orientações de escovação. Teve ainda vacinas contra a covid-19 e a influenza, além de palestras educativas e teste rápido para infecções sexualmente transmissíveis, como HIV e sífilis. Em sua primeira edição no Distrito Federal, o programa Saúde do Homem e da Mulher Rural foi realizado na Escola Chapadinha, em Braslândia, e contou com o trabalho voluntário de médicos, enfermeiros e dentistas. Nós estamos tentando dar oportunidade de informação e educação preventiva para a saúde do homem e da mulher rural. Com certeza esse é o primeiro, de muitos, né? Lindbergh levou a família para a ação de saúde. Fiz o teste de PSA e tomei a vacina. E meus filhos também estão aí, sendo atendidos. Filho, neto, vem a família toda. É um atendimento ótimo, não tem coisa melhor, isso aqui foi uma coisa muito, muito boa, muito bem planejada. Luiz foi disposto a quebrar um tabu. Muitos homens têm medo de fazer o exame de próstata, mas ele sabe que é justamente a prevenção que pode salvar vidas. Tem gente que às vezes tem o medo de fazer o exame e tal, né? Tem que fazer mesmo, porque a vida é só uma, né? No evento também teve palestras de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher e sobre sexualidade e prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. A ação contou ainda com consulta jurídica e serviços de beleza. As famílias tiveram atendimento oftalmológico e odontológico. Raquel ganhou um kit de higiene bucal e recebeu orientações sobre escovação e prevenção à cárie. Tinha coisa que eu não sabia, o jeito de escovar, sabe? E usar o fio dental também, aí eu aprendi. O programa Saúde do Homem e da Mulher Rural começou em 2016. Desde então, o Senar tem levado atendimento médico e informação aos produtores e trabalhadores rurais. São realizados, em média, 100 mil atendimentos por ano em todo o país. O Senar Central está junto nessa ação e estamos aqui desenvolvendo um piloto de saúde bucal que o Senar Central tem interesse de nacionalizar e colocar dentro do Saúde do Homem e Saúde da Mulher essa ação para ampliar o escopo preventivo da saúde do homem e da mulher do campo. Com o apoio de parceiros, novos eventos devem ser realizados para as famílias rurais na capital do país. O Senar ADF fez a realização do evento em parceria com diversos órgãos aqui do Distrito Federal, inclusive o governo do GDF, através da Secretaria da Saúde, que é um grande parceiro nosso. O Senar deve ampliar esse evento nos próximos anos, a gente deve ter mais edições durante o ano. Os produtores e trabalhadores rurais agradecem. Nós, produtores rurais que moramos na zona rural, nós temos uma dificuldade grande em acesso à saúde, principalmente no geral, né? A nossa saúde não... nós temos um atendimento precário e quando nós recebemos essa iniciativa de vocês para atender o homem do campo, para nós é muito gratificante. Música